E aí rapazes da Cassie Software Match, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas vamos pra aquelas mensagens rapidinhas. Esse domingo agora, dia 11 de novembro, é aniversário de um ano do Cijoga. E obviamente pra gente comemorar, vai todo mundo se reunindo no Doninha. E a partir desse mês, o Cijoga passa a ser no segundo domingo do mês. Isso pra mim é muito bom, porque antes eles dividiam o final de semana junto com o Castelo das Peças. E às vezes é complicado pras pessoas conseguirem um final de semana só pra jogar. Então a partir de agora, o segundo domingo do mês, tem-se Joga no Doninha. E o Castelo das Peças sempre no último sábado do mês. Na descrição do vídeo vai ter o link pro evento pra você ficar por dentro de tudo. E se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, vai lá e procura por AftermathBG e segue a gente. E chega de papo e vamos pro jogo de hoje, porque meu amigo, hoje a coisa tá grande. O jogo de hoje, meus amigos, ó, Twilight Imperium 4. Ele tá vindo pro Brasil pela Galápagos Jogos. Na gringa ele é editado pela Fantasy Flight. Dos designers Christian Patterson e Dani Beltrame. É um jogo de 3 a 6 jogadores. E meu amigo, o tempo dele, cara, é pra mais de 400 minutos. A última partida que eu joguei foram 8 horas e 10 de jogo. Então, meu amigo, é pra separar um dia inteiro. Me empolguei tanto que eu esqueci de gravar as mecânicas, cara. Então vai pela câmera do celular. E as mecânicas principais são... Movimento de área. Gestão de mão. Jogadores com diferentes habilidades. Marcadores e hexágonos. Negociação. Ordem de fase variável. Rolagem de dados. Sistemas de pontos de ação. Tabuleiro modular. Votação. Impulso de área. E qual é a pegada do TI4? Cada jogador assume o papel de uma raça desse universozinho deles aí. E tem como objetivo sair no tapa pra conquistar vários sistemas na galáxia. Então você vai fazer ações de política, diplomacia, guerra, de pesquisa, de construção de novas bases. Tudo que um jogo de controle de área com um monte de gente querendo se matar, precisa ter. E quem vai comandar o Bloco 2 de hoje é meu brother Eduardo Camilo. Que é dono do jogo, separou o salão de festas do prédio dele e ajudou a Aftermath a fazer esse conteúdo. Então não repara no barulho de ventilador, de criança gritando, porque era a única maneira que a gente tinha de poder gravar o Bloco 2. Que passou de 20 minutos. E nesse Bloco 2 vai rolar um resumo das coisas que você pode fazer no jogo. E depois eu volto com as considerações finais. Como todo mundo já sabe, se eu não tava vendo TI, né? O Bloco, cada jogador vai jogar com uma raça, aquele jogo diferente. Isso aqui é uma galáxia, cada hexágono... Sistema? Do sistema. Do sistema. Cada galáxia é um sistema. E desse sistema você tem planetas, uns fenômenos aí, né? A nebula, campo de asteroides, supernova. Cada um com a sua propriedade que a gente vai ver e os wormholes que você torna os sistemas adjacentes. Então esse sistema adjacente é esse e esse adjacente é esse aqui. Seis jogadores. Cada jogador vai ter um home system da sua raça. A gente vai dar um exemplo aqui com o Chacha Kingdom, né? Esses home systems vão entrar nos seis espaços aqui, ok? É o home system que é o símbolo da raça aqui. Vai ter umas propriedades especiais. Dentro do sistema, cada planeta tem dois números. O amarelo é o quanto ela dá de recurso. O azul, quanto ela dá de influência. Então, no centro da galáxia tem lá o Brasília dos caras, que é o Mecatl Rex. Ele dá um recurso só, mas dá seis de influência, né? Quem manda lá. Ele tem... O Mecatl Rex começa vazio. As pessoas vão começar somente dentro dos seus home systems. Com o seu... Com uma... Cada raça tem uma... Uma unidade de saída que vem escrito... Que vem explicado... Que vem escrito na... No verso da raça. Quanto a historinha. Qual a tecnologia que ela já começa. E quais... Ou as unidades que ela já começa dentro do seu home system. Isso daí você usa pro setup, né? Space dock você sempre coloca no planeta do seu sistema. Que tem o maior número de... De recurso. Porque a Space dock é que constrói a unidade. E aí o... E o número... E a... A capacidade de construção da Space dock. É... O número de recursos mais doidos. Então você sempre coloca no maior alívio. Os outros componentes. Aqui são as action cards. Ela diz no momento que tem que ser jogada. E aí ela te dá os conteúdos especiais. Alguma modificação de regra. Algumas... Cobreadas sacaneadas nos outros. Coisa boa pra você. Assim vai. Mas aqui são as cartas políticas. Você dá a fase política. E depois a gente... Vai vir. Aqui são só tokens pra... 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 Infantaria. E esse aqui pra fighters. Quando acabar... Teoricamente não há limite. Que você pode usar. Então acabando suas peças de plástico. De fighter. E de infantaria. Você substitui por isso aqui. Isso aqui são os trade goods. Uma mudança. Não tem quatro. Porque ele passa... Ele é um... Assim ele é um bem negociável. Uma commodity. Ele é um trade goods. Não tá virado assim. Então assim ele vale dinheiro. Assim ele só serve pra você. Enquanto tiver virado com você assim. Só serve pra você trocar com outra pessoa. Quando troca com outra pessoa. Os dois virão dinheiro. Essa folha da raça. Você vai ter que manter o controle. Aqui você mantém as commodities. Trocou. Vira três de curva de você. Um lugar mesmo. Outro lugar pra manter. Na... Aqui na folha da raça. Isso é uma mudança bem... Bem grande relação ao TI3. Aqui você tem as unidades. Da sua raça. Com espaço. E... As tecnologias. Que melhoram a sua unidade. São desenvolvidas. Colocando carta aqui em cima. Né. Então... Aqui um chachaquinho. Todo mundo tem. Essas mesmas unidades aqui de baixo. E... Um espaço pra... Flagship. Que é uma... Que é essa nave grandora aqui. Todo mundo tem a mesma cara. Mas é bem diferente de uma raça pra outra. Cada um com um poder especial. Então aqui. Então as... As unidades são. A famosa War-san. Que é o... O monstrão. O debate geral. O cruzador. O encuraçado. Dreadnuts. O destroyer. Que é parecido com o cruzador do TI3. O pessoal confunde pra caramba. O carrier. O fighter. A infantaria específica aqui. Ok. Tem escrito que cada um faz. Aqui embaixo. De cada uma delas. Diz. Qual o custo pra... Pra construção. Qual o número de combate. Esse número aqui. Quanto maior pior. Né. Na verdade. Você vai no combate. Quando você joga o dado. Você tem que tirar. Igual. Ou maior. Esse número. Pra acertar. O hit. Então. O carrier. Atira a nave. Natural. Já o Dreadnuts. Acerta com. 5. Para mais. Então. Ele tem 60% de chance. Só tem 20%. Depois aqui. O movimento. Capacidade de movimento da nave. E por último. A capacidade de carregar. Outras unidades. Que ela pode carregar. Infantarias. E fighters. Então. Quando o carrier. Se movimenta. Ele pode levar com ele. A capacidade dele é 4. Ele pode levar por exemplo. Dois fighters. E duas infantarias. Já indo no detalhe. O fighter. Diferente das outras naves. Ele não pode viajar sozinho. E tem que estar sempre sustentado. Ou por um carrier. Que tem capacidade. Ou por um space dock. Que tem capacidade. Ou você depois vai ver. O Orsan. Tem capacidade de carregar. E assim por diante. Um Dreadnuts. Aqui desse. Já tem um. Você só pode construir o que está. As naves que estão aqui disponíveis. No início. O Orsan está aqui. Ela não tem custo. Você não pode construir. Você vai ter que desenvolver. A tecnologia. Que é a tecnologia do Orsan. Quando você construir. Essa tecnologia. Você constrói. Ela fica assim. Que é um upgrade desse Orsan. E aí. A partir do outro ano. Você pode construir. O Orsan tem. Doze de custo. Ela dá três tiros. Aqui são os três tiros. Acertando com três ou mais. 80% de chance. Move dois. Tem a capacidade de carregar seis. Ou seja. Mas tem a blaster. Não sei. Não sei. Vai ver. Aqui. São as chamadas. Cartas estratégicas. A gente vai. Explicar. Na fase do jogo. A só escolha dessas cartas aqui. Que são. Poderes Especiales. Especáveis. Aqui é o Token do Speaker. Basicamente. É o primeiro. A escolher a carta estratégica. Que vai mudando de mão em mão. Vocês vão ver. Que isso é decisivo no jogo. Controle isso aqui. Aqui. A pontuação. De 0 a 10. De 0 a 10. De 0 a 10. De 0 a 10. E os objetivos. Esses objetivos. São os objetivos abertos. Todo mundo. Vai fazer com outro. Cumprir esses objetivos aqui. Um fazendo objetivo. Não impede com o outro. Cada um que fez. Coloca sua bandeirinha aqui. E cada vez que faz o objetivo. Anda lá. Com a bandeirinha do cara aqui. O objetivo do jogo. São os primeiros a fazer 10. O primeiro que fizer 10. E acabou o jogo lá ontem. Então. 4 fases. Strategy phase. Action phase. Status phase. E agenda phase. Que é. Resolver as. Agendas políticas. Isso aqui. E elas acontecem. Exatamente nessa aula. Entendeu? Começou o jogo. Vai estar todo mundo assim. Paradinho. E aí começa. Alguém. É o speaker. Quem for o speaker. Começa a estar. A gente fez. Escolhendo uma dessas ações aqui. Então. Não depende. É só. Essa. Essa é uma coisa interessante. O speaker. As vezes você. Tem que passar o speaker. Ou você passa para o cara. A sua direita. Porque você vem depois. Ou seja. Quem escolheu. É. Girando. Na posição que está na mesa. Ok. Bom. E aí é isso. A fase é só isso. Escolhe. Escolhe. Para. Seis jogadores. São oito papéis. Seis serão escolhidos. Os dois que sobrarem. Recebem três. Sobrou dois. Basicamente. De esquema. Porto Rico. Que sobra. Quem ganha um pontinho. Para poder ficar. Apetitoso. Para a próxima. Terminou. As cartas estratégicas. Pavel. Ai. Começa. Action phase. Ela vai seguir a ordem. Das cartas estratégicas. De cada um. Quem tiver. Com a carta um. Primeiro. Ou a carta dois. A segunda. Não interessa. Mais a mão de a mesa. E ai. Na vez. Na sua vez. A pessoa pode fazer. Alguns tipos. de ações. Ela pode fazer o mais simples, tipo, jogar uma action card que seja a action. Pode ser executar a sua ação estratégica. Então, todo mundo tem que ser... Peguei essa carta aqui à minha vez, estou com ela virada na em cima da minha vez. Chegou a minha vez, eu quero executar uma ação estratégica, eu faço ela aqui. Executa a ação estratégica dela aqui. Basicamente, eu vou executar a primária e os outros vão executar a secundária. E entra um tipo de ação que é a mais corriqueira no jogo, que é a tactical action. Que efetivamente, como o jogo acontece. Uma outra cheat que é associada à cor, que é uma para cada jogador. Essa cheat aqui, ela tem um espaço para o trade goods, você lembra aquilo que eu falei? Se ele tem aqui uma commodities, está aqui. Trocou com outro jogador, deu commodities para outro jogador. O jogador deu commodities para ele e quando vem vira trade goods, ele guarda aquilo. Isso vale dinheiro ou influência também, a gente vai ver. E aqui, ele vai distribuir os command counters, que é o command controller. Cada um começa com uma determinada quantidade. Ela organizou. Ela tem três regiões para guardar. Há estradas, fleets. Aqui, basicamente, os comandos de calças parados aqui, dizem qual o tamanho da frota que ele pode ter. Então, por exemplo, três, ele pode ter três naves grandes no setor. Se ele estiver assim, ele não pode ter essa configuração. No final da jogada, ele tem que destruir uma nave. Mas isso é para o setor ou para a turma? Esse é o tamanho da frota por sistema. Diz quantas naves grandes ele pode ter no sistema. Fighter não conta. Aqui, na estratégia, tem algumas funções. A mais importante é você usar isso aqui para a maioria das ações secundárias das cartas estratégicas dos outros jogadores. Mas também tem raças que tem uso específico para isso aqui. Aqui é o que chamam de command pool, que é onde os que estiverem colocados aqui vão ser usados para as ações táticas. Você vai pegar sempre um cara daqui, do command pool. Eu vou chamar de command pool, que agora virou tético aqui, mas o command pool no três está fora. Aí você vai e ativa um sistema, onde você quer fazer alguma coisa nele. A jogada mais comum é que eu estou aqui e quero mover minhas naves para um determinado sistema. O que eu faço? Eu ativo aquele sistema, ativo aqui e desloco minhas naves para lá. Então, ela está a um de distância, qualquer nave minha que puder chegar ali eu posso levar. Se eu tivesse um cruiser que anda dois aqui, eu poderia levar ele para lá. Aí eu vou e levo o carry. Eu faço, estou levando o carry. Ele está levando duas infantarias e dois partos. Esse carry não consegue levar mais nada. Ah, estou levando junto esse cruzador aqui e parou. É o que eu estou fazendo. Ele invadiu o sistema. Está no ar. E aí eu posso fazer as invasões. Eu posso pegar, coloco uma infantaria aqui nesse planeta. Outra infantaria no outro planeta e tornei os dois planetas. Aí eu vou lá e pego as cartas do planeta. A gente vai colocar, a gente já vai colocar aqui nos lugares para facilitar o negócio. Você procura aqui o planeta, pega lá e fica na minha mão a carta do planeta. Eu começo só com a carta dos planetas no meu home system. A carta basicamente é só isso. É um resumo do que é o planeta. Ela tem o número de recursos, a influência. Aí tem esses símbolos aqui que a gente vai falar nele. Isso aqui é o símbolo de tecnologia. O tipo de tecnologia é aquele que dá desconto. Isso aqui é um natureza do planeta. Novidade do T4. Isso aqui só diz, só serve para objetivos. Tem objetivos que é dominar quatro planetas industriais. São quatro planetas perdidos. Então, a sequência completa da Tactical Action, como é que é? Ativar, mover. Space Cannon ofense é basicamente o seguinte. Se quando eu estiver movendo para um sistema e que esteja ao alcance desse carinha aqui, de outro jogador, o jogador pode ter no próprio sistema que eu estou vendo, ou aqui, esse camarada pode dar tiro nas minhas naves. É o famoso PDS. Terminou o tiro do PDS, se ficar numa situação em que haja naves de outros jogadores, tem o combate. Se você ativou, moveu, chegou nessa situação, destruiu todo mundo, ou como foi aqui, não tinha ninguém, eu simplesmente terminei o movimento das naves, terminou o combate, só tem nave minha aqui, eu posso fazer invasão. Que são, o que é isso? Basicamente, as infantarias descerem nos planetas. Terminou essa mudança, se você tiver nesse cara que você acabou de ativar, você tiver alguma unidade com a capacidade de produção, você pode produzir. O que é uma unidade com a capacidade de produção? Dessas unidades normais, são as Space Dock. Se você tiver uma Space Dock lá, você vai produzir. Normalmente, nesse tipo de coisa não acontece, mas tem horas que eu faço ativação simples assim. Ativo aqui onde temos Space Dock minha. Ativo com o objetivo de produzir. A Space Dock, eu vejo a capacidade de produção da Space Dock. Como eu produzo? Pagando por elas, os recursos que eu tenho aqui, mais três recursos. Vamos falar do combate, tá? O combate dele é bastante simples. Mas digamos que numa jogada dessa aqui, o chachá aqui não resolve fazer a gracinha aqui. Aí, pá, ativo. E aí, seguindo a sequência aqui. Moveu. Primeira coisa, Space Cannon. Ele tem um PDS aqui, então o PDS tem direito a um tiro. Space Cannon 6, significa que ele acerta com 6 ou menos. E ele tem Space Cannon, que é esse tiro aí. Ok? Aqui tem uma tecnologia que você colocar aqui em cima, que é o Deep Space Cannon, que faz com que ele possa atirar em sistemas adjacentes. Aí ele vai dar um tiro. Vou colocar... 4. Errou. Não aconteceu nada. Então, quem tivesse acertado? 7. Acertou. O verde vai escolher em que nave vai dar um tiro. Algumas naves, como o Dreadnut, tem Sustain Dammit. Vamos supor que ele tivesse entrado com o Dreadnut. Ele poderia chegar e falar assim, ah, esse tiro é no Dreadnut. E aí, ele vira o Dreadnut assim de lado, ou assim. Vai dizer que ele tá com dano. Já tomou um tiro, mas não perde a nave. E aí vai entrar a guerra normal. Se o Chachá tivesse, por exemplo, perdesse do lado com o Deep Space Cannon, quando ele ativasse, ele atiraria. Como é que é a batalha? Esse cara vai jogar... Um joga todos os dados dele e vê quantos hits deu. O outro joga todos os dados e quantos hits deu. E as pessoas escolhem que nave vão dar os hits. É isso. Até não sobrar ninguém. A alternativa que tem isso é o retreat. Tipo, acabou esse round aqui. Digamos que fosse dois tiros. Aí esse aqui, ó. Dois. Aí esse cara, puta, ferrou. Perdi esses dois aqui. Esse cara aqui tem que tomar dois tiros. Eu tenho que tomar um tiro só e ele, pá, no dreadnate. Aí agora o Chachá olha e fala assim, não vai dar. Né? E digamos que ele tenha um ativado aqui. Aí ele vai chegar e vai fazer. Ele, vou dar o retreat. Ele anunciando o retreat agora, vai ter mais um round de combate. E ele, ao final do round de combate, tem que fazer o retreat. Ele, pra ele sair agora, ele teria que ter avisado no início. Só que se você avisar no início, independente do resultado, você vai ter que fazer o retreat. Mesmo ganhando. Mesmo ganhando. Então, o retreat é uma rodada antes. Uma jogada de dados antes. A penal, né? Primeiro, a leadership. Tá aqui, né? Todas elas têm a primary ability, a secondary ability. A habilidade primária, só o cara que jogou a estratégia que ele faz. A secundária, todos podem fazer. Pode ter rio. Pode ter rio. Ganhar três comand counters. Ganhar três comand counters. Ganhar três comand counters. Ele pega do pulo que tá fora aqui e coloca. Não, não. Não passa o pulo. Aqui aonde ele quiser. Depois, ele pode gastar influences pra ganhar um comand token a mais. Pra cada três influência que ele gastar. Digamos que ele não tivesse gastado aqui. Ele pode, por exemplo, pegar esse planeta que tem três de influência. Aí pá, dá mais um comand token pra ele. Habilidade secundária. Para todos os outros, aí é na ordem da mesa. Todos os outros podem fazer o equivalente a segunda parte aqui. Eles podem gastar influência pra pegar comand token. Diplomas. Habilidade primária. Você escolhe um sistema que não seja o Mecatal Rex. E obriga todos os outros jogadores a pegarem. Cada jogador pegar um comand token da sua reserva, não de lá. E colocar daquele sistema lá. Basicamente, significa que se o cara botou um comand token lá. O cara não vai poder ativar e atacar. Então, essa habilidade é uma habilidade de proteção. Muito forte. Habilidade secundária. Você gasta um comand token da sua estratégia. Eu falei que normalmente a estratégia é pra isso. Pra você, e ainda aquela pergunta, refrescar dois planetas. Sim. A três é a política. Primeira coisa. Você escolhe um jogador que não seja o speaker e dá pra ele o speaker. Ou se você for o speaker e pegar três, nesse momento você tem que passar o speaker pra outra. Se tiver com outra pessoa, você pode pegar o speaker pra você mesmo. Segunda parte. Draw two action cards. Você ganha duas cartas de ação. Você ganha duas cartas de ação. Sortei aqui, pega duas pra você e pronto. Olha o topo da carta de agenda que é o que vai ser votado. Lê. Vai colocar uma embaixo e outra em cima. A habilidade secundária. Caixa uma das cartas. Ganha duas action cards. Quatro é a construction. No TI4 isso é uma coisa que mudou. A única maneira de obter Space Dock e PDS é através das duas coisas. Antes você costumia Space Dock e PDS. Agora não. Como é que é a primary ability dele? Coloca um PDS ou um Space Dock no planeta que você controla. E a secundária é, coloca um PDS. A secundária, novamente, você vai pegar um token da sua status. Na verdade você pode colocar qualquer sistema. Só faz sentido colocar no sistema onde tem um planeta que você controla. Você pode colocar ou um Space Dock que é uma PDS ou um PDS lá. Trade. Primary ability. Primeira coisa, você ganha três goods. Então você já ganha viradão dinheiro assim. Depois, você faz o replace de commodities. Basicamente, o Chachá, por exemplo, tem quatro aqui no depósito commodities. Ele enche esse depósito. Se tivesse duas, ele colocaria mais duas ali. Terceira coisa, você escolhe os outros jogadores, quem você quiser, os outros jogadores, para dizer que eles podem usar a habilidade secundária da carta sem pagar um status. Qual é a habilidade secundária? Replace a commodities. Entretanto, você só pode fazer troca de commodities com jogadores que tenham naves em sistemas adjacentes ao centro. Warfare. Premier ability. Remove um Command Token do jogo e ganha um Command Token. Basicamente, você já ativei esse cara, eu tiro esse cara aqui e coloco na linha onde eu quiser ali. E depois, redistribui a sua commodity. Então você pode rearrumar aqueles caras do jeito que quiser. Na secundária da Warfare é que você produz na sua, você pode produzir na sua Space Dock sem ativar. Set é a primeira que o cara que for começar o jogo vai pegar set. Ela é a tecnologia. Primary ability. Her search for technology. Você pesquisa uma tecnologia sem pagar por ela. Na tecnologia custa 4 recursos no início, para quem faz isso cuidar. Então, é caro. Você produz a tecnologia, a tecnologia é de graça, mas tem que dos pré-requisitos. E aí depois você pode, ainda na primária, você pode produzir uma segunda tecnologia pagando 6. A secundária, gastam da estratégia e produz a tecnologia pagando 4. E a última estratégia é a Imperial. Que é basicamente para fazer ponto e a carta de ganhar jogo. Nisso o povo não pega e no final começa a estapear por ela. Basicamente, fez a Imperial, você olha, estou executando a Imperial. Você pode imediatamente realizar um objetivo desse aqui. Obviamente, é um objetivo que você tenha condições de realizar. Você só pode ir ali e pegar essa carta. Pode ter feito os objetivos todos. Na verdade, você pode ter todas as condições de fazer o objetivo, mas não está contando com o outro. Entendi. Você vai ver. Os dois elementos que a gente faz é nesse e na status face. Tá. Na status face todo mundo faz. Só que... Pode fazer ou mais. Esse cara pode fazer ou mais. Ele tem um negócio, ele vai lá e fala, tem outro recurso. Gasta outro recurso e faz o objetivo. Segundo, você ganha um ponto de vitória se você controlar. E a capital relax, ou seja, o pulo pulo pulo. A secundária da 8 sempre paga um da status, a zero cash show. Ok? Vem status face. Aí revela o objetivo pulo. Revela mais um. Aí as pessoas passam a poder fazer isso aqui. Draw action cards. Cada um vai receber uma action card. Ok? Tem tecnologias que mudam isso, vão fazer receber 2, etc. Você recebe uma action card. Você pode ter 7. Tá. Ou no máximo. Recebe, olha e descarta até ficar com o set. Remova o Command Torque. Tira os Command Torque que tiverem num... Isso aqui não, né? O Command Torque que tiverem. Tá ativando, você remove eles pra cá. Você ganha 2 Command Torque. Aí removeu ou jogou pra cá. Você vai ganhar 2. Pra colocar na sua. Aqui. E arrume esse troço aqui. Refresca os seus planetas. Repara a unidade. Quer dizer, se uma unidade tomar um teto e não for destruída, ela volta ao normal. E retorna as cartas. Essas cartas voltam pra serem escolhidas. A agenda face. Vira-se uma carta. O speaker, né? Ele vira a carta. Lê. É votado. A agenda é resolvida. E aí, essa votação tem vários tipos. Você tem leis. E tem outras ações que acontecem imediatamente. Se for uma lei, ela vai ficar ali. Porque os contratos são usados nessa hora. São vantagens que você pode oferecer pra pessoa. Em torno do voto. Pra você controlar o voto dela. E aí, resolve um par. Resolve uma segunda lei. Como é que eu voto? Votos são influências. A primeira agenda. Eu voto 4 nesse planeta aqui. Eu vou, exauro um planeta. E depois eu vou votar. É só pra contagem da política. Quando chegar na segunda agenda, eu só tenho 2. Entendeu? Aí eu voto pra segunda agenda. Assim vai. Terminou. Refresca tudo de novo. É isso. É isso. Aqui já dá pra começar a jogar. 40 minutos só. Qual é a minha dica pra quem vai jogar TI4 pela primeira vez? Dorme cedo no dia anterior. Bebe bastante água. Leva barrinha de cereal, meu amigo. Se prepara que é quase que uma aula de crossfit. Você vai passar no mínimo 6 horas jogando ele. Não marca mais nada pro dia, cara. É o típico jogo-evento. E agora a minha dica de jogo. Preste atenção na galera que já jogou. As mecânicas dele são muito simples. Mas a variação tática e estratégica dele é absurda. E você não vai ser um malandro na primeira partida. Então, cara, não vai achando que você vai ganhar. Porque você não vai vencer. Quem já jogou mais tempo vai ser mais malandro que você. Então senta, observa e aprende. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.9. Mas eu acredito que jogando mais partidas ele entre no meu top 10. E o porquê disso? TI4 consegue simular uma batalha galáctica em todos os seus níveis. Não só no porradeiro. Mas no lance de você evoluir suas pesquisas de tecnologia. E na parte de votação das agendas. Isso pode fazer uma diferença absurda no jogo. E saber negociar os seus votos é muito importante. Você pode conseguir benefícios bem interessantes sabendo fazer essa negociação direito. A quantidade de facções disponíveis deixa a rejogabilidade absurda pro jogo. E levando em consideração que cada partida leva de 6 a 8 horas. Você jogar com todas as facções e ainda ser bom com elas, cara. Você vai precisar de uma vida aí só jogando TI4. A única coisa que não me agrada muito, mas isso já é uma coisa particular minha. É essa liberdade que você tem de negociar produtos ou negociar ações em troca de benefícios. Que nem rola no Rising Sun, por exemplo. Eu não tenho esse tato de negociar. Não é minha praia. Eu acabo não explorando isso muito durante o jogo. Mas isso não reduz em nada a grandeza do Twilight in Pigeon. Acredito que todo mundo que curta jogos de tabuleiros tem que jogar pelo menos uma partida. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Não se esquece que no final de semana agora, no Domingão, tem o Se Joga pra comemorar um ano. Se inscreve no canal. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço. Beijo e valeu! Tchau, tchau.